E nesse vídeo eu trago pra vocês 5 dicas simples que qualquer um de vocês podem fazer aí no seu smartphone, tá bom? Não só na MIUI, tá? Eu falo da MIUI porque eu tô usando um pouco o fone, então ele já tem uma bateria muito boa, mas com essas 5 dicas, cara, você vai aumentar em muito a autonomia. E eu falo isso por experiência própria, cara. Você aumenta muito, muito mesmo, beleza? Então é isso. Vocês viram a nova intro? Pois é, deixem aí na descrição, nos comentários aí o que vocês acharam, cara. Eu achei muito da hora, tá bom? Até uma forma meio que de me presentear, ou então presentear vocês, não sei. Mudar um pouco a cara do canal também, né? Chegar uns 10 mil inscritos, enfim. Vamos aqui pras dicas, beleza? Primeira dica, uma coisa que aparentemente acontece em todo o Xiaomi, eu não sei o que acontece, mas deixem o brilho abaixo de meio, né? Abaixo de 50%. Vocês estão vendo que eu tô com brilho aqui exatamente 50%? Pois é. Deixem daqui pra baixo, tá ligado? Eu vejo, cara, eu vi vários vídeos dos caras dando dicas pra economizar bateria de Xiaomi, tá bom? E, cara, na maioria deles, eles falam dessa dica, não sei porquê, não sei se é um bug ou, sei lá, se é a MIUI que entende que, sei lá, tá abaixo de meio, vão economizar bateria. Não sei porquê, mas funciona e funciona muito bem. Vamos pra segunda, tá bom? A questão do Wi-Fi, beleza? Vocês vêm aqui na aba Wi-Fi, vocês podem ir na configuração, então a partir da barra de notificações, beleza? E aqui vocês vão fazer o seguinte, na MIUI, aqui você consegue ver em configurações adicionais e tem aqui, mas em alguns smartphones aí como Motorola, você vai precisar desativar o Wi-Fi, tá bom? Então, aqui você vem em configurações adicionais e aqui nessas duas primeiras opções aqui você vai ter assistente de Wi-Fi, você vai manter desativado, né, provavelmente ele vai vir ativado no seu, então você desativa e o modo de tráfego você também vai desativar. Isso aqui basicamente são opções aí, como o nome já diz, né, você tá no tráfego e tá no tráfego e se seu Wi-Fi estiver ligado, né, se essas opções estiverem ativadas também, seu smartphone vai ficar procurando rede, tá ligado? Procurando, procurando rede pra se conectar e aí se alguma opção estiver marcada aí de rede sem senha, né, sem proteção, vai mandar notificação também, enfim. Se você desativando isso aqui, seu smartphone basicamente vai ficar praticamente como se estivesse com o Wi-Fi desligado, né, quando você não tá conectado em nenhuma rede ou quando você tá em trânsito, né, então basicamente é como se seu smartphone estivesse com o Wi-Fi desligado, então ele não vai ficar buscando rede nem nada, apenas quando você estiver conectado e tal, ele vai se conectar, quando não tiver, ele simplesmente não vai estar conectado e não vai estar procurando, tá bom? Vamos pra terceira dica, tá bom? A questão do GPS, você, ó, abaixando aqui, mais uma vez, que você tem o GPS. Geralmente ele vem ativado, tá bom? Já de fábrica e tal. Uma coisa que eu percebi que nos Androids puro, né, na Motorola, entre asso, Android puro, né, Mas enfim, Motorola, né, a One, a Motorola One, na verdade Android One, né, nos Pixels talvez, enfim, a interface é muito parecida dos três, eu não vejo diferença alguma em você deixar o GPS ou a localização, no caso, ativado ou desativado, mas aqui na MIUI a diferença é visível, tá bom? Então, assim, no Android, nesses outros Androids puro, caramba, minha língua tá embolando aqui, mas nesses Androids puro, talvez tenha, assim, uma diferença que seja, assim, no mínimo imperceptível, no máximo imperceptível, né, então, se você quiser deixar ativado ou não, não sei, talvez você precise de algum aplicativo que vai precisar da sua localização, eu não sei, mas na MIUI, recomendo que você deixe isso aqui, ó, desativado até o ícone ficar sem ser azul, né, porque eu tô usando o termo escuro, então ele vai ficar cinza. Outra dica que eu dou também, paralela aqui ao vídeo, é que você, no seu Xiaomi, utilize o termo escuro, tá bom? Se o seu smartphone já não tiver essa opção, né, se for um pouco antigo, sei lá, a versão da MIUI, e não vier com essa opção, tem um link aí na descrição, né, eu vou tentar lembrar, aí, pra deixar na descrição, um link que eu ensino a você configurar, um vídeo que eu ensino a você configurar o seu smartphone, né, você vai precisar de um computador, de um programinha lá, é muito fácil, tá bom? Eu explico bem direitinho, então, você configurar a sua MIUI pra ficar no modo noturno, né, totalmente no modo escuro, esse aqui também vem ajudado muito. O que é o padrão que ela vem é aquele branco e tal, então, até em telas IPS LCD, o Google confirmou, né, algumas empresas também confirmaram que o modo escuro, até em LCDs, vão economizar, assim, um pouco de bateria, beleza? Então, vamos lá, próxima dica, quarta dica, no caso, você vem em configurações e você pesquisa aqui, verificação. Vamos ver aqui, verificação, beleza? Então, você vem na primeira opção e aqui vai vir essas duas opções ativadas, você desativa, tá bom? A primeira, a questão da busca por Wi-Fi, eu creio que já estava embutida naquela primeira dica do Wi-Fi, mas a segunda é verificação de Bluetooth, tá bom? O Bluetooth, mesmo se estiver desativado, ele vai, obviamente, ficar com a lista de redes disponível, né, com a lista de conexões Bluetooth disponíveis. Então, você desativando isso aqui, o Bluetooth vai ficar morto, praticamente, quando estiver desativado. Ele não vai ficar procurando, nem nada, gastando bateria em segundo plano, beleza? Muito interessante. Vamos para a quinta e última dica, que para mim é a melhor, que foi a que eu mais senti mudança, né, na autonomia de bateria e realmente foi um negócio muito louco. Que é aqui, não sei se, né, com certeza não tem nos Androids puros de Motorola, não sei se tem na Samsung, não sei se tem na LG, eu nunca utilizei esses smartphones, tá? No Motorola eu já utilizei porque eu disse que não tem, mas Motorola, ou mais Samsung LG, enfim, vocês entenderam? Mas aqui na MIUI tem que é a questão, ó, da economia de bateria, tá bom? Então aqui, o que vai fazer essa economia de bateria? Ele vai desativar o GPS, vai tirar aí as sincronizações, né, dos aplicativos de nuvem, tá? O Google Photos, sei lá, MediFire, Mega, enfim. Vai fazer, cara, um monte de coisa que vai cortar aí gastos de bateria em segundo plano. Esse modo da economia de bateria, ele não tira nem um pouco da performance do aparelho, né, pelo contrário, ele vai aumentar, tipo, na questão das animações, eu digo, porque no Android puro você tem o modo de economia de bateria quando é ativado aí em menos de 15%, se eu não me engano, e você pode ativar ele manualmente também. Porém, no Android puro ele vai, tipo, tirar as animações e que não, e que vai ficar lisinho, bem bonito e tal. Porém, ele vai tá cortando aí várias e várias coisas, né, que no Android normal não cortavam, beleza? Então aqui vai tá economizando bem mais bateria. E é isso, esse foi o vídeo, 5 vídeos, 5 dicas, na verdade, eu dei uma dica paralela, né, então foram 6 dicas, mas, enfim, originalmente 5 dicas. E é isso, cara, deixa nos comentários o que vocês acharam, se realmente mudou ou não, testem por uma semana, duas semanas, depois voltem aqui se vocês lembrarem e deixem o feedback de vocês, tá? Eu, por experiência própria, cara, separo essas funções, porque realmente, pra mim, mudou bastante, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui, galera, até o próximo vídeo.